Oh, caught in a bad romance Oh, caught in a bad romance Partiu, bem mais pesado que um carro forte Tô gordinho de malote De Land Rover evoca blindada Hoje é seu dia de sorte Já selecionei as donzelas Mansão com iate em Gabela A praia é particular E a festinha que vai começar Elas tão ficando louca Fazendo nudismo, tirando a roupa Convoca os partes verdadeiro Pra mais amiga e chuvar de dinheiro E os perreco recalcado Faça batido, nem cola do lado As bandida querem saber qual é Brizar no cordão, nadidas no pé Veio até me questionar Se tava dentro do Iach do Neymar Tá ligado? Tem mais de três freezer pra começar Tequila chanou pra estourar Gol de leibou, água de coco Faz parte da aventura E vive no mar, nós raza de jet Hoje a noite a promete Elas tão louca, maluca Essa é a besta do chefe Elas tão louca, maluca Essa é a besta do chefe Partiu, bem mais pesado que um carro forte Tô gordinho de malote, de land rover evoca blindada Hoje é seu dia de sorte, neném Partiu, bem mais pesado que um carro forte Então vem, eu tô gordinho mas é de malote De land rover evoca blindada, hoje é seu dia de sorte Já selecionei as donzelas, mansão com iate Em Ilha Bela, a praia é particular E a festinha que vai começar Elas tão ficando louca, fazendo nudismo Tirando a roupa, coloca os parches verdadeiro Pra mais amiga e chuva de dinheiro E os perreco recalcado Passa batido, nem cola do lado As bandida quer saber qual é Brizar no cordão, adidas no pé Veio até me questionar Se tava dentro do Iatido, Neymar Tá ligado? Tem mais de três freezer pra começar Tequila chanou pra estourar Goldilê, boa água de coco Faz parte da aventura Ir no mar, nas rasga de jet Hoje a noite promete Elas tão louca, maluca Essa é a vesta do chefe Elas tão louca, maluca Essa é a vesta do chefe Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?